Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebrow. Eu sou o Leandro Kalfa e está no ar mais um Crebrow Life. Então se você ainda não apertou o botão de gostei, já aperta o botão de gostei e vamos começar na Assunt Breezy. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Spotted by fans leaving second Philly show, June 29, 2024. C. Press the like button, and let's pass the video now nation team Breezy. Chris Brown dancing during a concert in Philly, June 29, 2024. He has magic on stage, C. Chris Brown enjoying a lot with his team at the after party in Philly, June 29, 2024. C. Chris Brown's 11-11 tour is such a beautiful show to see, Breezy's concert is a lot of fire. Did you like to see Chris Brown dancing? Leave your answer in the comments below. CB Mania, bringing information, and the best content about Chris Brown 24 hours a day to team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estreia do novo áudio do C. Lebral, o 11-11. Vamos Team Breezy? Vamos! Outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação de Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda da vida do C. Lebral. Os melhores conteúdos sobre o lenda do C. Lebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breezy! É a minha fé em Deus que me mantém de pé. E ela não deixará nada me abalar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho